Agora a gente continua fazendo, a gente vai botar só a pista, que é meio perigoso, vamos tranquilo. Não ultrapasse a pista do lado esquerdo, vamos manter sempre a pista. Vai ter a gente segurando o trânsito, mas sempre a gente pode encontrar umas pessoas meio aqui estressadas. Então vamos, vamos fazer isso aqui, a gente vai fazer isso aqui, então a fila é meio indiana, nem que a gente estende mais a fila, mas que fique, não ocupe a faixa do lado esquerdo, sempre do lado direito, só o lado de nata a gente vai transpor a faixa. Só é com bastante cuidado, com bastante atenção. Crianças, a mamãe segura, as crianças que são danadinhas podem escapar da mão, certo?